Estamos na Ponte da Primavera, na Avenida Petrônio Portela, na divisa com a Avenida Universitária ligando a Zona Leste de Teresina. Aqui um jovem foi alvejado, as informações é de que ele estaria realizando assaltos nessa região da zona, entre Zona Norte e Zona Leste da capital. Policiais militares do 9º Batalhão que faziam rodas na região receberam a informação de que havia um assalto na descida da ponte. Zona Tchere, que a informação é de que realmente esse jovem estaria realizando assaltos? Positivo. A gente fazia a ronda ali na região da Primavera e passou um cidadão nos informando que estaria acontecendo esse assalto aqui na ponte. A gente veio verificar e constatou que já havia um elemento já baleado no chão e apenas ele ainda estava vivo quando a gente chegou, mas com pouco tempo ele já foi constatado a morte dele pelo SAMU. Os senhores acionaram o SAMU, uma ambulância veio, aqui nós estamos vendo os profissionais trabalhando na tentativa de salvar esse jovem, mas que infelizmente não deu. Positivo. Aqui nessa região aqui está tendo muito assalto. Todo turno, de manhã, de tarde, de noite, está havendo assalto e aí ocorreu esse assalto nesse horário. Muitas reclamações nesse horário? Muita reclamação, muita reclamação de assalto aqui na ponte. O SAMU só constatou mesmo que ele estava já em óbito. Já sem vida. Portanto, está aqui, olha, ainda não havia vítima, nenhuma vítima apareceu. Não apareceu nenhuma vítima e nem familiar. Nenhum familiar até o momento. Portanto, está aqui, mais um jovem alvejado e não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local, na Ponte da Primavera. E liga a Avenida Petroni Portela com a Avenida Universitária Zona Leste da capital do Piauí. Portanto, o homicídio registrado já na madrugada desta sexta-feira em Teresina.